Olá, meninas, meninos! Hoje eu tô trazendo o passo a passo de um laço, um laço muito lindo, mas eu não tenho o laço pronto para mostrar pra vocês. Então, eu vi esse laço no canal da Ariella, né? Laços da Ariella, e eu achei ele muito lindo, mas como eu tô me mudando, meu material, ele tá praticamente todos guardados. Então, eu não tive tempo de fazer um laço teste pra mostrar pra vocês. Então, o laço teste vai ser aqui com vocês, certo? Então, desde já, eu já dou crédito a Dani, né? Laços da Ariella, né? Não sei se foi criação dela, mas como foi no canal dela que eu vi, então, o crédito a ela, certo? E é o seguinte, o laço é um laço belíssimo, gente. Eu já até vi ele aqui num grupo aí do WhatsApp, né? Já vi ele já feito, mas eu ainda não tinha feito. Então, eu tô fazendo aqui pelo canal da Ariella, né? Laço da Ariella. O nome do laço é Laço Amora CSI, né? Então, vamos lá. Pra esse laço, a gente vai precisar, pro laço Amora, vou precisar de dois pedaços de 33 centímetros, certo? Quatro pedaços, certo? Porque eu vou tá usando o duplo, quatro pedaços. Para o laço CSI, a gente vai tá usando quatro pedaços com 27 centímetros, certo? A base, ela usou na base dela 58 centímetros, certo? O meu, a minha base, eu fiz um gabarito de 12 centímetros, certo? Que ficou um tamanho bom, né? Que é o tamanho que eu costumo usar pra fazer o meu laço Amora. Bom, aqui a minha base, eu fiz duplo, ela fez só com uma fita, mas eu fiz duplo, certo? Porque eu queria que desse um efeito. Então, eu fiz duplo e coloquei um pedaço extra aqui por baixo. Só soltar aqui que a cola pregou. Ó, coloquei esse pedaço extra por baixo. Aí, ficou esse efeito de três pontas, certo? O aplique que eu vou tá usando é esse aqui, combinando com a fita. Eu já fiz uma parte do Amora, ó. E já fiz uma parte do laço CSI, certo? Então, vamos lá, aprender comigo aqui, como é que se faz esse lacinho. Eu vou tá usando essa florzinha pra decorar, ó. Vou tá usando uma pedrinha dessa aqui, pra decorar aqui, porque tô fazendo o acabamento dessa cor pra combinar com o lacinho da bonequinha, tá bom? Aí, um pedacinho de fita pro acabamento aqui. E vamos lá. Vou usar, pega mil, linha e agulha, tesoura, um isqueiro, uma trena ou uma régua. E a gente vai fazer o seguinte, a gente sela. Se a minha câmera balançar, gente, é porque ela tá bem baixinha. Porque eu já desfiz todo o meu... Todas as minhas coisas aqui, então, aqui tá tudo improvisado, certo? Então, desde já, peço desculpa aí, qualquer coisa. Já gostando do lacinho, não se esqueçam de deixar aí um joinha, de curtir aí, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito aqui no meu canal, por gentileza, se inscreva. Então, ativa o sininho aí das notificações pra você estar sempre... É... Recebendo sempre que eu estiver postando um vídeo, certo? Esses dias eu quase não tô postando um vídeo, exatamente porque eu estava aqui arrumando minhas coisas. Aí, tá tudo encaixado, tudo empacotado. Pronto, aqui, eu vou tá usando o lado azul pra fora, né? Então, vou botar seladinho aqui. Aí, eu vou marcar aqui o meio com o alfinete. Pronto. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar meu meio aqui. Tirar essa parte aqui. Aí, eu vou vir aqui. Como essa parte aqui tá por cima, eu quero que as duas fiquem igual. Então, eu vou colocar essa por baixo. Suponha-se que aqui é o meu meio. E vou colocar um alfinete. Aqui é o meu meio da fita. Suponha que isso aqui é uma fita só, né? Então, o meu meio vai ser bem aqui. Se você não tiver certeza... Você vai tá marcando aqui, ó. E fechando, ó. Né? Pra você ter certeza. Vou pegar aqui, ó. Trazer por aqui. Ó. E vou fazer isso. Colocar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um prendedorzinho. E vou segurar aqui. Eu vou virar pra esse lado. Vou dar desse lado aqui o prendedorzinho. E eu vou começar a alinhar por esse lado, certo? É... Eu vou começar descendo aqui fora, ó. E vou pegar aqui a pontinha, ó. Certo? Peguei aqui. E vou aqui. Vou pegar outra pontinha aqui do outro lado. E aí Já posso tirar um desse do alfinete aqui. Só voltar aqui pra eu aumentar um pouquinho aqui, ó. E sair aqui fora. Pera aí, gente, só voltar aqui, pera aí. Os pontos têm que ficar tudo igual, certo? Já que seu laço sai com a linha perfeita, você tem que fazer os seus pontos tudo igual. Então, você tem que ficar tudo igual. É importantíssimo o alinhado. Segura aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou tudo igualzinho. Aí, você puxa. Tira aqui o orfinete, você volta, vou ter uma linha bem grande aqui, você volta, ó. Tudo retinho, agora você finaliza. Tá saindo um pouco de foco, porque eu tô tentando não bater aqui na câmera. Esse aqui é o lado do amora normal, mas eu não quero esse lado, eu quero é esse, então... Ó, como ele sai perfeito. Certo? Então, eu tenho aqui as duas partes iguais. Eu alinhavei pelo lado do amora normal, ó. Alinhavei por aqui, né? Esse aqui é o amora normal e esse é o amora investido. E agora, a gente passa a colinha aqui. Ó, as ondinhas bem certinhas, viu? Espera secar. O teste é aqui, gente. O teste é aqui ao vivo. Pronto, tá aqui, ó. E ele vai ficar aqui. Depois, a gente organiza bem organizadinho. Cadê o nozinho aqui na agulha? Na agulha não, né? Na linha aqui. Deixa eu dar aqui direitinho pra não ficar um nozão grande. Pronto. Pronto. Agora, a gente vai pro laço CC. Laço CC é que é o segredo. Vamos lá. Tá seladinho. O lado que eu quero que fique aqui fora é o lado lilás. Então, vou pegar a fita por esse lado. Daqui... Eu vou medir da ponta até aqui 12 centímetros, certo? E vou colocar um alfinete. 12 centímetros. 12 centímetros. Vou já levantar aqui pra você ver. Só botar o alfinete. Pronto. Ó. 12 centímetros, certo? Pra cá. Pra esse lado aqui, eu vou marcar 7 centímetros. Pronto. E aqui eu não preciso marcar com o alfinete, não. Certo? Eu vou só dobrar aqui, ó. Só ajustar aqui. Pronto. Aqui, 7 centímetros. Aí, eu vou fazer isso. Eu vou só... Marcar aqui. Ó. Marquei 7 centímetros, ó. Do meio pra outro lado, certo? 7 centímetros. Aí, agora, gente, a fita é a número 9, viu? Que eu esqueci de falar pra vocês. Eu estou tão empolgada com o laço que eu esqueci. Agora, eu quero que... Desculpe. Que o meu gravatinha seja o azul. Vou virar assim. Certo? E vou... Alinhavar aqui... Seis pontinhos. O alinhavo normal de um gravatinha, certo? Ó. E aqui a gente puxa. Dá umas voltinhas, né? E faz o acabamento aqui atrás. Acabamento não, né? Faz aqui o... Nozinho aqui atrás. Sempre dá logo o nozinho aqui no alinho, né? Ó. Tá aqui o meu gravatinha. Aí, eu vou vir aqui com esse pedacinho de fita... E vou fazer aqui... O meu acabamento. Um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. E vou finalizar aqui embaixo. Cortar aqui. Essa fitinha aqui é a número um, certo? Não é a fita número dois. Tô fazendo isso. Se você não tiver a número um, você pode tá fazendo aí, cortando aí a número dois. Certo? Aí, eu tenho uma pérola, uma... Eu vou só colocar aqui só pra dar um charmezinho aqui no massinho. Você pode tá botando a meia pérola, né? E vai ficar lindo. Prontinho. Agora, vou esperar secar um pouquinho, né? Agora, eu vou pegar minha fita desse jeito, ó. Né? Porque eu quero que o que se sobressaia seja o lilás, né? Agora, eu vou pegar e vou fazer isso, ó. Vou pegar, vou marcar aqui, ó. Ó, o isqueiro. Marquei aqui ao meio, ó. Marcaçãozinha. Agora, eu vou pegar e vou fazer isso, ó. Vou trazer esse... Essa marcaçãozinha aqui nesse alfinete, ó. Observe que eu vou fazer esse movimento, ó. Ó, trouxe aqui. Tá vendo? Vou ajeitar mesmo aqui. Ó. Certo? Vou prender aqui... Enquanto eu vou utilizar o outro lado, ó. Como é que ele ficou? Essa outra ponta aqui, eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz desse lado, ó. Pegar esse dedo aqui, ó. Vou empurrar, ó. Certo? Vou empurrar. Vou trazer essa ponta... Na mesma posição da outra, ó. Vou vir aqui pra você ver. Certo? Ó, pontinha... E pontinha. Ok? Vou prender aqui só por enquanto, ó. Ficando assim. Certo? Aí, agora, você só vai ajustar aqui, né, no lado do alinhavo. Aqui, você puxa aqui, ó. Tá vendo? Ficando assim. Aí, você vai fazer o alinhavo dando o primeiro ponto aqui fora. Deu esse ponto aqui. E o outro você pega aqui, ó. Certo? Você vai dar seis pontinhos. Um. Dois. Aliás, um, dois, três, quatro. Cinco. E seis. Tira aqui o alfinete, ó. Faz as suas ondinhas bem... Bem retinho, ó. Puxa bem. E arremata. Ficando assim, ó. Certo? Agora, eu vou vir... Com a minha florzinha. Vou botar um pouquinho de pega-milho aqui, ó. E vou... Colocá-la... Aqui. Prontinho. Aí, agora, a gente vai pegar... E vai unir as duas partes. Prontinho. 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 Ó, casou bem direitinho, ó. Tá vendo? Mais ondinhas. Só segurar aqui... E esperar que seque. Prontinho. A gente não ficou ainda. Prontinho. Prontinho. Esse aqui é o laço ceci. Agora, a gente vai... Pegar o laço amora. Perfeito, né? E vai colocar aqui. Bem ao meio. Lindo, né? Adoro, gente, esse laço. Agora, a gente vai pegar o laço ceci. E vai colocar aqui. Coloca um pouquinho de cola aqui. Tô balançando. E a gente vai encaixar, ó. Então, encaixar ele mesmo ao meio. Olha que lindeza de laço. Eu não tenho a fitinha da cor que... Número 2, na cor... Nessa cor. Então, vou tá usando aqui... Um pedaço da número 9, né? Eu também gosto de cobrir meu bico de pato, mas não vou cobrir meu bico de pato, porque eu não tô com a fita número 2. Então, vou dobrar aqui. Cortei um pedacinho dela, ó. Tirei essa pontinha aqui pra dar uma... Pra não ficar muito grosso. Vou selar. Vou vim do outro lado, vou selar também. Eu tenho a número 3 dessa fita aqui, eu tenho a número 3 nessa cor. Mas, não encontrei aqui por perto aqui. Então, tem que improvisar, né? Vou botar meu bico de pato aqui sem capar. Não gosto, mas eu vou ter que botar. Eu gosto de encapar o bico de pato, porque a maioria das minhas clientes, elas pedem bico de pato encapado, porque não corta o cabelo da criança. Passar um pouquinho de cola aqui, só pra dar uma firmadinha aqui, ó, pra não ficar escorregando. Pronto. Eu não vou passar cola aqui, porque talvez eu queira depois tirar o bico de pato e encapar alguma coisa assim, aí eu não perco... Eu não vou perder nem a base e nem o laço, né? Só ajeitar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Somente isso. Só fechar aqui. Só uma improvisada. A gente ajeita. Vou tá usando esse pedacinho de fita. pra colar o aplique. Certo? Vou colocar um pouquinho de cola dessa cola aqui. Vou colocar o pedacinho de fita. Em seguida, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Com ela ainda molhada, eu vou aplicar aqui. Olha que laço lindo. Foi esse, gente, o meu laço... O laço de hoje foi o teste e o laço ao mesmo tempo aqui com vocês. O laço amora, eu já não precisava fazer o teste. O teste mesmo foi só o laço ceci. Porque o laço amora, eu já tenho ele aqui no meu canal, já feito de todos os jeitos. Então, esse foi o lacinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha que laço mais fofo. Então, não se esqueçam de deixar o joinha, ok? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.